E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal da da Hort é o seguinte rapaziada, hoje eu mano, pela primeira vez na minha vida, vou mostrar a minha nova Lamborghini pra minha namorada, mano, é isso mesmo, eu comprei na Lamborghini mano, vocês já sabem que faz mais de dois meses, só que como ela chegou e já foi fazer a embreagem, já foi fazer a revisão lá em São Paulo, eu viajei, eu voltei, eu viajei de novo e nada dela ficar pronta, agora rapaziada, ela já está prontinha e mano, chegou o grande momento de eu levar minha namorada pra dar um rolê de Lamborghini, velho. O Coronado... Tão vomitar eu? Não, não. Mano, o Coronado foi lá em São Paulo comigo buscar ela ontem, a gente trouxe esse carro ontem pra Londrina e velho, sabe quem nunca viu esse carro? A Nath, a minha avó, o meu vô, tipo, nunca nem andou, tá ligado? Nunca nem viu, nem olhado mesmo. O Thiago, ele pegou ela escondida, mas tava com a embreagem ruim e ele falou que deu uma voltinha e não tava tão boa, tá ligado? Tipo, ninguém dos meus amigos conseguiu andar com o carro, então mano, então a minha Lamborghini, rapaziada, tá de volta só agora, tá ligado? Então mano, agora eu consigo matar a saudade dela, vou gravar vídeo pra caramba com ela, quero meu Burger King causando, acabando com tudo, rolê noturno também vai ter. Ai, tô louco meu parceiro, vambora! Tô louco, estou louco? Estou louco? Estou louco? Estou louco meu irmão! Mano, olha o ronco desse bagulho aqui meu parceiro, o bagulho é bravo demais, velho. Chama, deixa eu ficar aqui. Ai meu Deus, eu tô com as orelhas. Esqueça tudo! O que? O que? Carro sensacional, velho. Tá bom então, vou seguindo você. Demorou pai, bora nessa. Bora nessa rapaziada. Então bora rapaziadinha, já peguei a lamba aqui mano. Coloquei uma GoPro aqui na frente também pra pegar a reação dela quando eu estiver dirigindo. E o bagulho é o seguinte, a Nath, ela tá num lugar me esperando que eu falei, mano eu acabei de chegar de viagem, acabei de chegar na viagem da neve e falei assim, Nath, vamos comer em um lugar, fica me esperando aí que eu já vou te buscar. Mas ela não sabe que eu tô de Lamborghini, tá ligado? Então mano, vai ser muito massa a reação dela. Ela vendo a Lamborghini pela primeira vez e a gente já dando aquele rolezão, tá ligado? Vai ser muito, muito massa. Quero gravar a reação dela pra vocês. Mano, eu imagino que vai ser tipo algo surreal, tá ligado? Tipo, imagina você marcado isso aí com a gata e você chega de Lamborghini, tá ligado? É tipo isso. Vamos nessa, vamos acelerar o Lamborghini. Tá pega! Tá pega! Mano, o barulho dessa Lamborghini é incrível, véi. Nossa! Mano, eu tenho a ver a reação da Nath quando ela fez eu chegar de Lamborghini, cara. Chama! Ela veio mais linda que eu tô com uma gata. Rapaziada, já tô chegando, já tô chegando. Você tá doido, mano? Você tá doido, irmão, de Lamborghini! Beleza! Nossa! Que isso! Mano, cheguei, rapaziada! Cheguei! E aí, amor? Tá lá dentro, entendeu? No絲. Tô vendo, mano e ela, domando, só tudo! Beleza. Olha que montante de viagem! Mano! Ei, amor! Bom! Oi, neném! Mano! Não pensava, não! Passa, né, pra caralho! Mano! Toma! Toma! É! É! Toma! Parabéns, meu irmão! Eu já comprado, mano, ela não tinha visto nada Mano, coronado do céu! Exato, né? Além, eu vou ganhar mais esse carro Você está, amor? Segura aí pra ver como eu me mandei dentro, senão vai ver o negócio Não, mas você não vai andar, né? Ah, não! Cometa! Cometa com isso! Nossa, mano! O que é esse tato de botão? Um monte, né? Cadê o tic-tic? Cadê o sei lá? Ah, o tic-tic, sei lá? Como assim? É que o carro tem encampo Ah! É muito bonito, velho! É muito bonito, velho! É muito bonito, velho! Vem! Meu Deus! Pergunta quem não quer queira lá Vai, eu vou poder dar uma boitinha Agora vai pro outro lado, do lado dele Ah, não! Não, aqui dirigindo, não dá até calma, meu irmão, não Imagina, eu aqui, ó Não, 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 não Não, vai, só uma vista Dá licença! Não, não Vai falar, vai, deixa eu ver Não, olha, você não vai andar? Não tem nem câmbio, você nem onde é o câmbio, que isso? Nossa, não Não tem nem câmbio O que é? O motor É até atrás Nossa, deve ver, é impossível Motor no porta-mala É na frente É pior, dá pra um pouco demais É, não tem nada Mas não deve acabar nada aqui É que é isso É que é isso Rapaziada, é a primeira vez que a Nath está vendo aqui de verdade É que é isso Principalmente Acabei de chegar? Isso aqui? É, que tigole tem aí, gente? Tigole Tigolezinho Nossa, neném do céu A primeira arma chegou hoje Não, de muito baixinho Demorou Aí eu fiquei comendo mazinha de frango, tomando um drink Ah, tô vendo Eu falei pra ela que aí eu ia vir pra comer com ela Pra ela já ir indo Ela nem imaginava, tá ligado? Ah, a minha vai dar uma botinha agora, então Vamos lá, uma botinha Vamos lá, uma botinha Vamos lá Falta só eu, né? Hã? Falta só eu também Não, a minha boa e o meu bolo não deu Ai, então é os três é pesado então A mãe também não andou A mãe só viu Não quero ser antes então, bota Mano, juro, a minha Lamborghini chegou e ninguém andou, rapaziada Eu tinha Lamborghini, mas ninguém andou Tá ligado? Cê tá doido Vou dar a minha primeira voltinha com a Nath agora Sim Bom, rapaziada Vim aqui comer com a Nath Igual a gente tinha falado Tá comendo franguinho? Nossa, que tabela de frango aí Gostosinho? Olha aquela visão ali, rapaziada A lama esperando Isso aqui é o que? Experimenta É de que aí? Isso aqui Hum Nossa, gostoso Bom mesmo Bom demais Tá comendo frango Parece que daí eu tô comendo no vídeo Ah Mas para você comer tudo porque não tem nada de molhinho Isso demorou muito também, não vai roubar mesmo Hum Bom, hein? Estamos comemorando, tá vendo só? Uhum Rapaziada É porque eu gravo tudo pra vocês Tudo Mas é que é a primeira vez que eu estou vendo a Nath Depois que eu viajei pra Bariloche De tudo Depois que eu busco meu carro em São Paulo Eu já te busco gravando É, nem avisa antes Nem sei como que eu tô Toda acabada com as maquiagens sem zero Mas tá bom, né? Mostrou aí ação real, pelo menos Ação real, rapaziada Depois ia perder a graça Primeira vez que ela vai lançar Lamborghini Ela já vai dar uma voltinha Vamos? Vamos? Uhum Uhum Vamos? Vamos então Então vambora, rapaziadinha Amor, tá preparada pelo melhor rolê da sua vida? Tô com medo Amor, tá preparada? É muito rapidão, né? Muito É, tem cara mesmo Mas vamos, vai, simbora Entra, amor Bora, let's go, let's go E partimos Partimos, bebê? Nossa, você tá gato aí dentro, hein? Olha Nossa Hoje tem, rapaziada Olha Fogo, irmão Né, amor? Né? O quê? Não é? Não sei Fala aqui Não vai ou não vai? Vou, vou Vai Ah, então, então Tá ligado, né? Pô, que hoje o bagulho ia pegar fogo Só se for na turbina do carro Ah, não tô turbina do carro Vai, vamo Vambora Não tem puta que pariu aqui pra segurar? Não Puta que pariu Vambora, rapaziada Mano, vamo dar a primeira voltinha com a Nath Ver se você vai achar legal Vai, quer ver Tem que pegar uma retona pra sentir se é rapidão ou não, né? É Assim na cidade é ruim Também acho Então vamos Vai Tem que pegar ela com emoção Com emoção? Vai Emoção? Rapaziada, eu vou pegar bem com ela Vai ser nervoso, irmão Vai ser muito massa Agora, vamos lá Passou não Como que esse carro não tem puta que pariu? Tem que ter muito Que que é isso? Das toda Vai Pera, calma Vai ficar calma também. Deixa eu baixar, deixa eu baixar. Dá uns trancos assim, né? Que que é isso? Nossa, que que é isto? Gostou? Gostei, mas deve gastar muito gasolina também, né? Gasta. A gente veio encontrar os moleques no posto. O que que você perguntou? Aonde é o botão de levantar o vidro? Ali na porta. Não precisa de trancar. O outro. Não tem outro. Aonde é aqui, né? Em algum desses. Tem muito aqui também, né? Pra que tantos? Deixa eu ver. Ai, apertei. Não, apertei errado. Pera, eu vou achar. É aqui? Não. Tem atenção. Ah, não sento. É esse aqui, ó. Esse aqui? É. É o contrário. Uh, achei sozinha. Ela olhou pra mim e falou. Onde que tem o botão de fechar meu vidro? Por que lá? Por causa do meu cabelo. Eu nunca falaria que era esse, tá? Sério? Não tem nada a ver com o botão de levantar vidro. Acho que tem. Parece que você vai ligar e ele vai ir rapidão, sabe? E vai sair fogo do carro em esses trem. Entendi. Parece que vai só levantar um vidro. Então agora, rapaziada, chegamos aqui. Na marginal. Agora a gente vai entrar pra BR, rapaziada. Agora é onde que vai ficar louco, Murborsita. Senhor medeio, então eu de novo. Me perdoa, me perdoa. Ó, eu vou colocar no modo Sport. O modo Corsa aqui do carro. Ele já vai ficar um pouquinho mais agressivo. Tá vendo? Tá vendo? Um modo Corsa? É. Que Corsa? Não sei. Tá pra ver. Vai. 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 Meu Deus, agora deu muito trago. É. O trago é pra você não perder nenhum segundo de aceleração do carro, entendeu? De velocidade? Aham, porque não parece que o motor tá vindo dando um soco nas costas? Parece. Porque o motor tá logo aqui atrás. Tipo, é muito forte, rapaziada, muito. Mano do céu. né? É agora, hein? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Vai dar uma vez. Leonardo, olha, é sério. Vai que eu sou cardinha, que eu não sei. É sério, Leonardo. Pelo amor de Deus. Leonardo, meu aniversário é já já. Não, volta, volta. Minha alma ficou ali atrás. Sério? Sério. Vamos embora, vamos embora. Vai devagar. Meu Deus. Pelo amor de Deus, eu não tenho o que falar, eu não tenho reação mais. Não tenho reação. A minha alma não acompanha. E aí dá vontade de gritar depois que já tá normal. Meu Deus. Vai devagar agora, Pedro. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Não tanto, igual foi agora. Quando você reduz, não é um trem pra você diminuir a velocidade. Não, quando você reduz na borboletinha. Não significa que você vai reduzir a velocidade, não. Significa que você vai aumentar mais ainda. É. Ah! Ai. O que é isso? 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 É um barulhão, né? Chegou na cabra direita. Ele não tá ali conseguindo. Grava de assim, ó. Eu tô perplexa. A parra favorizada. Horrorizada. Mano, o bagulho é muito forte. Não, sério. Sinceramente, Lamborghini, como que você não tem um puta que pariu? É o carro que mais precisaria de um puta que pariu na vida. E um de cada lado ainda. Você vai segurar assim, ó. Muito rápido, véi. Vocês não estão entendendo, gente. É que por vídeo não parece tanto, mas pessoalmente. É muito rápido. Tipo, vivendo. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Sabe aquele filme que a gente assistiu? Olha que massa. Dolor e Tunis. E daí tem aquele mega especial que ele é muito rápido. E os tempos pra ele são devagar. E pra ele é muito rápido. Não, ao contrário. É tipo esse carro. A alma não ocupa. Gente, é sério. Eu não acreditava nisso da alma. A alma porque ela traz? Fica. Eu juro, eu não acreditava nisso. É, é, é. É muito forte. Esse carro aqui é bicho nosso. Ele é muito rápido, rapaziada. E isso aqui também é um test drive pra você descobrir se você é cardíaca ou não. E eu não sou. Descubri aqui, olha. Eu morguei. Preparada? Não, mas vai. Ah! Meu Deus! É muito, não é? Vai um pouquinho pra pra ir pra viajar. Ai, quase que a câmera vai na minha cabeça. Sério? Mano, 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 mano. 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 Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. É massa. É a mesma. Mano, mano. É massa. Ele vem do barulhinho de foto. Hã? Ele vem do barulhinho de foto. Ah, não, 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 não. É? Ele corte de giro. É massa, corte de giro. E a nota. A Nádia foi cháx. Gostou do carro? Gostou. É muito legal. Tipo, mano, é muito rápido. O barulho é muito bonito. Do nada, é corda de giro. Só que tem um pouco de medo. Tá, né? Tá, é muito rápido. Nossa, eu nem vi minhas caras quando eu for ver esse vídeo. Porque tenho certeza que vai estar muito feia. De tão horrorizada que eu fiquei. Não sabia que existe um carro tão rápido assim? Muito rápido. Você tá doido? Meu Deus. Foi um ano fechado. É horrível. O quê? Um ano fechado. Sério? Não, mãe, não faz. Você tá doido, véi. Que Lamborghini foda. Passa do rolo, amor. É, moeda top, juro. Muito, mãe. O barulho é muito alto também, né? Muito. Mano, é muito alto mesmo. É, agora você sentiu. Sério, sinceramente. Eu não sei como que o Lamborghini faz aquelas propagandas com aquelas mulheres gostosas, bonitonas. Sendo que eu tô parecendo uma idiota aqui. É, olha que eu tenho. Olha que a Velova e... Rapaziada, é muito demais, mano. Muito bom. Vamos pra casa. Vamos andar com saudade de mim. Tá, vai. Muita. Duas surpresas. Dá um beijo, então. Te amo, tá? Obrigada, muito obrigado. Vambora, vambora. Esse aqui tá tudo, minha troca. Chama. Obrigado. Beleza? Acelerou, hein? Hã? Acelerou. Acelerou com força. Acelerou muito. Ah, foda, foda. Fecha a arma. Você tá doido, mano? Esse carro aqui, juro, é foda demais, irmão. Gostou, amor? Mano, sério. Até agora. Abismada. A minha alma não acompanhou, velho. Sinceramente. É muito rápido, mas o grande é muito bonito. É muito finíssimo. Finíssimo. Sério, finíssimo. Ele é muito baixinho, né? Muito, velho. Eu acho que o branco ele vai vir mais rápido, né? Quanto mais rápido ele vai indo, mais baixinho vai ficar. É, porque eu tô na moto. Quando você faz assim, né? Aí a moto vai mais rápido. Quando você abaixa assim. Agora ele já é assim, nada, velho. Nossa, sério. Parabéns. Um beijo. É isso, rapaziada. Parabéns. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa muito seu like. Se inscreva muito no canal se você não for inscrito. E agora... Fui neném, né, amor? Sai embora, menina. Que menino idiota, gente. Sinceramente. Se fizer neném, aí você tem que vender pra comprar a casa, Bocó. Tá. Fui neném. Só pra fazer pegar fogo. Valeu, falei pro outro. Tchau. Tchau.